Um dia de hoje eu não tenho que me desembarcar com a equipe Eu mesmo não sou o meu beijo que eu nunca conheço na minha vida Eu sei que no general, eu não sei o que eu faço, eu estou fazendo aqui Eu estou dizendo, eu sei o que eu tenho que atacar Porque eu sou o campeão, quem não me secretaria que eu tenho que atacar Eu não sei, eu não sei o que eu tenho que eu não quero Eu não me moro, eu não me moro Eu moro no maio de 1956 Eu moro no maio de 2011 Acorda com a cabeça pisada de dor de pôs De uma noite de sonhos cansados Tá jovem na tudo coisa, cata onde a explicação Que coisas que eu tapava, coisas bonito Que mundo é que passa e coisas medonho Fica com medo de viver na dos mundos De repente pausando em arombra com a jucobineceu na forma de pumba E falando lésbica de um co-dispasso e desbondou Que não arranca a fia para pensar como é que ele não dá De um tabir na maior E de lá com o meu Deus falando Minha filho e verdade é poliçador Na no pito, poliçombra, gulandina no corso No que a fia se não não pune mais Vive-se tudo de moriçador Na no pito, poliçombra, gulandina no corso No que a fia se não não pune mais A vida ressuscitou Muita vida e furtou a boca, vou contar Com o maior Deus manda ranjo para buscar Muita vida e facimba É surpresa Minha útia está tende lágrimas Se lago eita forma, o gorriu mais grande que diba Não que a fia se não pune nada Para poder acabeçar Muita vida e furtou, poliçombra, gulandina no corso No que a fia se não não pune mais Vive-se tudo de moriçador Na no pito, poliçombra, gulandina no corso No que a fia se não não pune mais A vida ressuscitou O-ho inya gulandina no corso No que a fia se não não pune mais Vivi-se tudo de moriçador O-ho inya gulandina no corso No que a fia se não não pune mais Vivi-se tudo de moriçador O-ho inya gulandina no corso Fala papé de goque, com a noca de esquecil Manda mantenha papai de maré, sou com a ex-teinda, com a edicária Fala tio John K, com a noca de esquecil, com a sítio Manda mantenha papai de rimem, com a manel na indigna, pai de hem de simples Fala papé de se calar, com a big bandera, com a dona sofridiu Manda buscando lugar, arranja, calro, a canjiga, burrisi, bindi, rito Fabi, ansi, vi, com a minha dieta, meu dia é ina, diga Burrisador, dano pieto, burrisomba, aguga, rendina, no corso Noga fia, se nono pune, mas, vive, se tu ti Burrisador, dano pieto, burrisomba, aguga, rendina, no corso Noga fia, se nono pune, mas, anigna, suscite, meu Oh, olha, amor Papai de João Paulo Oh, olha, corso Papai de, exemplo Noga fia, se nono pune, mas, vive, se tu ti Oh, olha, amor Oh, olha, corso Noga fia, se nono pune, mas, vive, se tu ti Um abraço especial com a Mestra Marisa de Farão Professora de Faculdade de Direito, de Missal, Ruma, Nascidente Nunca vi esse nona, onde a cura, pares doença Pa Julio com Maria Samir, pa Beco e o Madre MC Bunca Nunca vi esse nona, onde a cura, pares doença Pa Elisandro da Gabo, Iambude, Salé, Serifusilta Estudantes em Faculdade de Direito Nunca vi esse nona, onde a cura, pares doença Pa Esso bem, pa Dene Dutti Que a tua mais elegante, mais bonita, me mude Mantengo por bonito, por com bonito